Olá, tudo bem? Aqui é o Mano Amessis, motorista de aplicativo, motorista terceirizado e tudo bem? Satisfação em revela. Eu fiquei um tempo aí sem gravar aí, mas é por causa do sol. Tá muito quente aí, o cara fica... vai suando, entendeu? É ruim fazer as gravações. E hoje eu vou contar a história de um rapaz aí que estava com pouco dinheiro e ele foi lá no Bras, lá e resolveu comprar uma passagem para a terra dele, né? Foi lá para o estado do Ceará, né? Aí ele foi lá no Bras e pegou um ônibus daqueles clandestinos. Rapaz, o caba falou para ele que em três dias ele estava lá na terra dele. Aí ele ligou para a mãe dele e falou para cozinhar uma galinha, fazer uma galinhada que... Daqui uns três dias ele mais ou menos estava chegando. Aí, rapaz, ele foi lá no Teobras, pegou esse ônibus clandestino e embarcou nele e foi, rapaz. Uma viagem boa, alegre e tal. Muito divertido essa viagem aí. O pessoal dando risada, conversando. Aí, rapaz, quando chegou lá no meio da viagem, tinha uma bris, rapaz, uma bris da polícia lá federal. Aí o cara do ônibus falou, rapaz, eu não posso passar nessa bris aí, rapaz. É que esse ônibus está meio irregular, as coisas não estão tudo certo aqui. Então, ele pegou esse... Foi fazer um atalho, rapaz. Aí entrou lá, se perdeu, entendeu? Aí pegou uma estrada de chão, rapaz. E o pessoal continuou no ônibus divertindo, alegre e tal. Aí, rapaz, esse ônibus entrou numa estrada de terra, rapaz. E começou a andar, rapaz. E andando, andando, andando. Rapaz, foi uns... Não sei quantos quilômetros, rapaz. Mais de um dia, rapaz. Andando nessa estrada de chão, rapaz. E sem água, sem nada. E o... O cara, o motorizador, ele já estava preocupado já, rapaz. Falou, rapaz, se esse ônibus quebrar aqui, nós estamos ferrados, rapaz. Aí o pessoal já começou a ficar triste, rapaz. E um sequidão danado. Só via animal morto. Caveira de animal no meio da pista, rapaz. De uma sequidão. O ônibus subiu e desceu, subiu e desceu. E nada, nada, nada. Aí esse rapaz, ele ficou triste demais. Aí começou a rezar, rapaz. Aí o pessoal o largaram. E essas conversas pra lá. E começaram a rezar, rapaz. Aí tinha um senhor lá com uma camisa do Padim Padim. Padim Padim Cis. Ele olhou assim pra camisa do senhor. E, rapaz, tem como o senhor me dar essa camisa aí? Porque eu sou devoto de Padim Padim Cis. Aí o cara tirou a camisa, rapaz. Deu pra ele. Ô, meu Deus do céu, me ajuda, Padim Padim Cis. Deixa eu chegar lá na minha terra, lá vivo. Eu vou lá, eu deixo um dia lá nos pés da Estal. Tá lá de Padim Padim Cis. Aí o rapaz começou a rezar, rapaz. E andava, andava e não achava, rapaz. E todo mundo preocupado. E falou, rapaz, vocês vão ir pra quebrar. Cheio de criança aqui. Sem água, sem nada. Nós estamos ferrados. Aí ele pegou e se agarrou nessa camisa aí. Se agarrou nessa camisa, rapaz. Aí, rapaz, já vinham dois motoqueiros. Rapaz, rapaz, tá vindo dois motoqueiros aí, rapaz. Aí ele já quase se cagou tudo. O bicho ficou com medo danado, rapaz. Aí os motoqueiros fizeram a volta e ficam rodando o ônibus. Se perseguindo o ônibus, rapaz. A sorte dele é que eles conseguiram achar umas casas. Aí foi vendo. Aí encontrou a pista lá, rapaz. E se salvou dessa aí, rapaz. Enquanto isso, a mãe dele, rapaz, já tinha feito a galinhada. Acho que já tinha até jogado fora, rapaz. Que o cara falou que chegava em três dias. Passou quase seis dias pra chegar lá. Aí ele chegou lá no Padim Padicice, rapaz. Aí ele, rapaz, eu falei pro Padim Padicice que ia deixar um dinheiro lá, rapaz. E o que eu faço, rapaz? Eu tô sem nada. Eu só tenho dez reais. Eu falei que ia deixar cinquenta coisas. Aí, rapaz, ah, sabe o que eu vou fazer? Aí ele deu um cheque, rapaz. Pois é, rapaz. Aí o rapaz não deu um cheque, rapaz. Aí ele deu um cheque. Ele fez um cheque de cinquenta reais. Pô lá nos pés. Aí pegou... Pegou quarenta de troco, rapaz. Muito obrigado aí, Padim Padicice. Vou dar um cheque de cinquenta reais e vou pegar quarenta. Aí pegou quarenta, pôs no bolo. Não sabe nem se não tem conta, rapaz. Pra você ver como é que é as coisas, né, rapaz. Aí na outra vez que ele veio embora, ele veio no web certo, rapaz. Aí acabou. É isso aí. Assina aí meu canal da Aquele Life. Pra curtir historinhas como essas e outros. E hoje é quarta-feira. Estamos aí. Um dia de chuva aqui em São Paulo. Mas a gente vai partir pra cima das entregas. Obrigado! Obrigado!